História de vida de uns caras que manda em Minas Gerais Sabe qual é o nome dele? PH da Serra Tava mó tempão discutindo a relação Então decidimos terminar Sei que algumas vezes eu te deixei na mão É que eu não nasci pra me apegar É que eu não nasci pra me apegar Desculpa novinha, não foi culpa minha Por favor não me chame de careta Se eu te magoei, tá na minha natureza Porque eu sou movido a buceta Porque eu sou movido a buceta Porque eu sou movido a buceta Desculpa novinha, não foi culpa minha Por favor não me chame de careta Se eu te magoei, tá na minha natureza Porque eu sou movido a buceta 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 História de vida de uns caras que manda em Minas Gerais Tava mó tempão discutindo a relação Então decidimos terminar Sei que algumas vezes eu te deixei na mão É que eu não nasci pra me apegar É que eu não nasci pra me apegar Desculpa novinha, não foi culpa minha Por favor não me chame de careta Se eu te magoei, tá na minha natureza Porque eu sou movido a buceta Desculpa novinha, não foi culpa minha Por favor não me chame de careta Por favor não me chame de careta Se eu te magoei, tá na minha natureza Porque eu sou movido a buceta Porque eu sou movido a buceta Porque eu sou movido a buceta Porque eu sou movido a buceta